A Deus não é mesmo então, ou não, que tu mais usar ele de uma forma poderosa. Deus abraça ele, Senhor, para a glória do teu santo nome, Deus. Deus escreve o nome dele no livro da vida, e por mais que o satané jamais será pagado, a glória do teu santo nome, Deus.